Oi povo, tudo bem com vocês, gente linda? Amores, hoje estamos aqui no nosso cenário de sempre, que muita gente ama e fala que acha incrível esse meu tecido aqui que eu coloco pra tampar a bagunça. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo sobre make, maquiagem, pra você que gosta de uma pele bem feita. E aí me digam, vocês acham que eu uso base? Vocês acham que aqui tem maquiagem ou não? Quer saber? Então espera rodar a vinheta que eu falo tudo pra vocês. Bom, meninas, o vídeo de hoje, como eu disse, é sobre maquiagem. E pra você que me pergunta nos meus vídeos, Camila, qual cor de base você usa? Qual corretivo você usa e tudo mais? Gente, sinto informar que não uso maquiagem. Sim, gente, essa cara feia aqui que vocês veem é minha, tá? A única coisa que tem aqui, ó, é um protetor labial, porque minha boca é toda rachada, cheia de pelinha, sabe? Então eu uso protetor labial e eu faço a minha sobrancelha, tipo, eu faço o desenho dela, tá vendo? Ó, eu já meio que aprendi a fazer, ó, pelo menos eu acho que eu aprendi. Então eu mesmo limpo minha sobrancelha e faço esse desenho dela, que eu gosto bastante, pra falar a verdade. Muita gente já me perguntou até se eu faço micropigmentação. Mas não, eu pinto, tá? Mas eu não uso, gente, ó, nenhum tipo de base e nem corretivo, nem nada. Tá vendo meus olheiros aqui, ó, pé de galinha? É meu, tá? Então, mas, gente, agora, como nós estamos entrando nessa época do calor, o que que acontece comigo? Eu tenho um problema muito grave, que eu acho que todo mundo tem. Conforme eu tenho que sair pra trabalhar e tudo mais, aquele calor, eu começo a derreter, gente. Então minha pele vira um óleo, dá pra fritar um ovo na minha testa. E aí, no dia que eu fui na 25 com a minha amiga Laura Barbosa e minha amiga Doca do Lar, Doca Lar, a Laurinha faz maquiagem, gente. Ela manja muito de maquiagem, ela faz maquiagem de noivas, pra eventos e tudo mais. E lá no dia, gente, conversando, eu contei esse meu caso pra ela. Ela falou, Ká, tem uma base que ela é maravilhosa e ela deixa a pele super sequinha e super vai te ajudar. Então, nesse dia da 25, a Laurinha me indicou essa base aqui, gente, ó, que é a da Ruby Rose, tá? Essa base aqui líquida mate, que eu paguei nela, gente, 10 reais. Sério, é muito barato. E lá na hora, como eu não manjo nada de maquiagem porque eu não uso, a Laurinha foi e fez o teste aqui no dorso do meu braço e fez no meu pescoço também. E ela falou o seguinte, Ká, se sumir na sua pele, é porque essa é a sua cor. Então, gente, eu descobri que essa é a minha cor, que é a L17, tá bom? Se você é negra assim como eu, essa base aqui L17 dá. A minha irmã, como vocês podem ver, ela é mais clara do que eu, só que ela usou essa base aqui, ela fez um teste nela e também super cobriu. Então, eu acho que ela serve pra alguns tons de pele. Então, gente, eu comprei a base, mesmo nunca tendo usado base, e falei, bom, vou testar. Se não der certo, culpa da Laura Barbosa. Tá ouvindo, Laurinha, do canal invertida? É tudo culpa sua. Então, gente, ela falou que eu posso passar até com a mão, porque você bota bem pouquinho assim e vai passando e tal. Só que, gente, como eu já sou atrapalhada, essa coisa de passar com a mão é pra quem já tem experiência, né? Então, eu resolvi comprar alguns produtinhos pra me auxiliar na passagem dessa base. Só que hoje eu não vou mostrar pra vocês a resenha dessa base, e eu vou deixar pra mostrar em um outro vídeo. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, na verdade, as minhas comprinhas de make que eu fiz pra poder usar essa base. Então, eu vou mostrar pra vocês todos os pincéis e perequetecos que eu comprei sobre make e beleza, tá bom? Então, se você quer conferir, continua assistindo. Bom, gente, vamos começar. Eu fui numa loja lá no centro de São Paulo, lá na região do Parque Dom Pedro, da 25, mais 25, na verdade. Daí eu entrei lá numa lojinha de make, que eu não lembro o nome, então não me perguntem, porque de verdade eu não lembro. E, gente, eu achei coisas muito baratas e muito fofas. E, tipo assim, gente, se não fosse pra ser fofo, eu nem queria, né? Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, ó. Pra começar, eu comprei esse pincel aqui, ó. Eu paguei R$8,00. E, gente, eu achei muito legal, porque ele de um lado... Eu vou tentar abrir, gente, mas não sei se eu vou conseguir. Ai, consegui. Olha que legal. De um lado, ele é... Pra você passar o pozinho, né? Pra você fazer assim. E esse aqui deve ser pra passar a base, né? Pra você fazer assim, ó. Gente, achei incrível isso daqui. Foi só R$8,00. Tira aquele lindo. Tinha várias cores, mas eu quis esse daqui que eu achei mais fofo. Paguei R$8,00, tá bom? E, ó, é macio mesmo, gente. Acho que vai funcionar. Eu vou testar e a gente vai ver se vai dar certo, tá bom? Ai, gente, eu também comprei um pó translúcido, que eu mostrei pra vocês no vídeo. Depois, no final, eu pego e mostro aqui pra vocês, tá? Eu comprei também essa esponjinha aqui, ó. Esponja para maquiagem. Essa daqui diz que é da Sabrina Sato. Olha só. R$5,00, gente. É muito baratinha essas coisas, né? Fiquei muito besta com isso. Olha que baratinha. E ela é tão macia, gente. Ó, tinha várias cores. Eu peguei essa daqui porque eu falei, ah, vai ficar podre de maquiagem. Então é melhor pegar uma cor mais escurinha. E olha que fofa, gente, ó. Aí fala que é pra você ir passando assim, né? Pra espalhar na base. Vamos ver se vai funcionar. Paguei R$5,00. E eu achei a embalagem linda, ó. Tem a Sabrina Sato aqui. Hum, coisa chique, parece, hein? Bom, gente, a terceira coisa que eu comprei foi um joguinho de esponjinha que eu vi lá. E eu fiquei louca. Porque eu achei ele muito fofo. Achei demais. E eu paguei R$5,00 também. Ó. São essas esponjinhas. Até fazendo a luz aqui, gente, reflexo. Mas acho que dá pra vocês verem, né? São essas esponjinhas que elas são em formato de biscoito. Como eu não entendo nada de make, eu mostrei pra minha sobrinha, que também entende um pouquinho mais do que eu, mas não muito. E aí eu achei que esses negocinhos eram só de enfeite, né, gente? Eu falei pra ela, ai que bonitinho, ó. Vem num potinho de plástico, mó fofinha. Ela, Tia Cami. Eu acho que... Ela me chama de Tia Cami, tá, gente? Ela falando, Tia Cami, eu acho que esse potinho é pra você depositar a base. E aí você vai pegando essa esponjinha e vai passando. E aí aqui no papelzinho tá falando que ela não é só pra base, que essa esponjinha também serve pra pó, pra você passar. Ó. Ai, gente, mas é tão fofo isso aqui que eu não sei nem se eu vou ter coragem de usar. Gente, parece um biscoito. Ah, é muito legal. Não sei se eu vou ter coragem de usar isso aqui não, gente. Ó. Muito legal mesmo. Paguei cinco reais. É muito baratinho essas coisas, né? Bom, gente, comprei também, nesse mesmo lugar, essas esponjinhas aqui, ó. Cinco reais. Elas são que nem as Beauty... Essas Beauty Brands aí, essas esponjinhas da Sabrina Sato. Só que essas daqui são em formato de coração. Nossa, é bem verdade esses negócios. Eu não tinha abrido, tá, gente? Eu tô abrindo aqui com vocês. Olha que fofura, gente, ó. Também é bem fofinho. E vem quatro e eu paguei cinco reais. E diz também que serve pra essas coisas. Base, pó, corretivo, essas coisas aí. Eu achei a coisa mais linda, gente. Ó, de coração, Jesus. Cinco reais. Valeu muito a pena, né, gente? Gente, eu comprei também lenço umedecido. Esse aqui já é dica da minha amiga Cris Nazário, da casinha da Cris. Ela falou pra mim que sempre é bom a gente ter lenço umedecido. Tem gente que compra de bebê, né? Aqueles de bebê. E ter na bolsa. Por quê? Quando você tá na rua, ou tiver em qualquer lugar, e você precisa limpar, tipo, tirar a suor, a umidade do seu rosto, ou até do seu corpo mesmo, é legal você ter um lenço umedecido. Então, lá eu comprei esse daqui, que tá falando que é de maçã verde. Bem cheirosinho mesmo, ó. Paguei quatro reais, gente. Vem bastante, viu? Falou que vem quinze lencinhos aqui dentro. Aí você abre por aqui. Nossa, achei coisa mais fofa. Tô doida pra usar. Já vou colocar na minha bolsa. Ih, gente, comprei essa coisa aqui, que é a coisa mais fofa do mundo. Ó, paguei cinco reais. E isso aqui nada mais é do que um aparelhinho pra você limpar a sua pele, gente. Olha isso, gente. Se tem coisa mais fofa, meu Deus. Precisava ter essa carinha aqui? Não precisava. Mas, já que tem, a gente amou. E aí, o que eu entendi é o seguinte. Aqui, a gente deposita o sabonete líquido ou a destringente que você vai limpar a sua pele. Quando você deposita ele aqui, automaticamente, quando você apertar, ele vai sair aqui. E aí, você vai massageando a sua pele assim, ó. E fazendo uma limpeza profunda. Isso aqui a menina me explicou, que serve tanto pra você, depois que você tirar a maquiagem, você fazer a limpeza da sua pele, como se você for fazer uma limpeza mesmo, assim, sabe? Do seu dia a dia, tá? Você quer deixar a sua pele bem limpa, aí você deposita o sabonete aqui, ó. E vai coisando assim na pele, que ele vai distribuindo o sabonete por toda a sua pele. E isso aqui, gente, ó. É bem macio, ó. É borrachinha. Então, ó. É bem pra esfoliar a pele mesmo, e deixar bem limpinha. Gente, é a coisa mais linda do mundo. E eu paguei também 5 reais, gente. Tudo muito barato, esses negócios de maquiagem, né? Eu tô abismada. Além de fofo, é bem barato, né? E, gente, como eu sou a louca da escova, eu tenho muitas escovas. Eu mostrei no outro vídeo uma escova linda que eu comprei, mas, gente, quando eu vi essa daqui, eu chonei. E eu tive que comprar também, gente, ó. 10 reais eu paguei nessa escova. Ai, não posso nessas lojinhas não, gente. Fico doidinha. Se for fofurice ainda, aí que não tem como eu não comprar. Olha, gente, é um coelho! Olha que coisa mais linda! E é isso, gente, ó. É muito bom pra pintar o cabelo, ó. Dá uma... Não quebra os fios, deixa o cabelo bem inteirinho. Ai, que gostosa essa escova. Ai, gente, cabelo limpo é vida, né? Ó, a escova passa, que é uma beleza, né? Ai! Ai, meu Deus! Então é isso, meus amores. Essas são minhas comprinhas de make, né? Que vamos ver se eu realmente vou usar ou se eu não for usar. Se eu for usar, vocês vão acabar vendo aí nos vlogs da vida que eu gravo. E também, se vocês quiserem, depois eu faço um update, eu faço uma resenha de cada um, mostrando se realmente funciona, se não funciona, se é bom, se não é. Ai, peraí que eu vou pegar o pó pra mostrar pra vocês. Ó, meninas, o pó que eu falei pra vocês é esse aqui, que eu comprei lá no Dia com a Laurinha. Eu acho que foi... Ah, tem o preço aqui. Foi R$ 9,90. É da Luisense HD Studio, pó fixador. A Laurinha e a menina lá na loja me explicam. Eu vou abrir aqui com vocês pra gente ver, porque eu nem abri, gente. Vocês veem que já tem mais de um mês que eu fui lá encontrar com as meninas. Eu nem abri as coisas ainda. E ela falou assim pra mim que esse pó aqui é bom pra também evitar de ficar suando. Então você passa assim na zona T do rosto e aí ele ajuda a segurar um pouco. Ai, que fofo! Nossa, que lindo! Ele ajuda a segurar essa oleosidade da pele, ó. Tá vendo? Ele vem assim, ele vem com essa esponjinha linda e você faz assim e... Tã-tã-tã! Ela passa assim na zona T do seu rosto. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse meu vídeo de comprinhas de makes, tá bom? Me fala aqui embaixo que gostou. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal se não for inscrito. Que temos 5 vídeos por semana de assuntos diversos, temos reeducação alimentar, temos vídeo de cabelo, temos vídeo de comprinhas, de make, de look, de vlog, de tudo, gente. Tá bom? Espero muito que vocês estejam gostando do conteúdo do canal, porque não é fácil produzir tanto conteúdo, mas eu tô me esforçando ao máximo pra trazer o melhor pra vocês, tá bom? Se você já tem algum desses produtos que eu mostrei, me fala se vocês têm, me fala se é bom, principalmente isso aqui, gente, tá? Principalmente o pó e a base, tá? Se você usa, se você já usou, me fala o que você achou, que eu vou adorar saber. E se eu expliquei algum desses produtos errado, me perdoe, mas é porque, gente, de verdade, não manjo de make, tá? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e nos próximos vídeos aí que eu não sei quando que vai ser, eu vou gravar, tá? Pra vocês a resenha, vou mostrar pra vocês eu aplicando essa base, se eu gostei, se eu não gostei e esse pozinho aqui também e tomara que eu use, né, gente? Porque vai me ajudar muito nesse calorão que tá vindo aí. Então é isso. Tchau!